Estamos aqui na pousada Jacutinga, cidade de Santa Rita de Jacutinga, divisa com o estado do Rio de Janeiro, 380 quilômetros de Belo Horizonte. Amanhã pretendo visitar a Fazenda Santa Clara, que tem 365 janelas. Eu venho vindo de uma querência distante, sou um molhadeiro errante, que nasceu naquela serra. O meu cavalo come mais que um pensamento, ele vem em passo lento, porque ninguém me espera. Tô dando uma boiada, uê, 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 eu vou cortando estrada, uê, 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 eu vou cortando estrada. Tóquio berrante, o capricho Zé Vicente, mostre para essa gente, o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue no banheiro, ou no cachorro campeão, que essa reiça é perigosa. Olhe na janela, uê, 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 uê Sou o goiadeiro, minha gente quer irá Deixo o meu cabelo passar, vou seguir com a minha sina Lá na baixada, quero ouvir a Sériema Pra lembrar de um mar pequeno, eu deixo a linda Ela é culpada, eu que vi nas estradas Ela é culpada, eu que vi nas estradas Corre o tacão e a boiada vai na cana Veja aquele coelhante, chega o beijo, corre lá Salve o mestiço, salve ele das piranhas Deixei o gato pra campanha, pra viagem continuar Deixei o gato pra campanha, pra viagem continuar Deixei o gato pra campanha, pra viagem continuar Deixei o gato pra campanha, pra viagem continuar